Olá, pessoal. Ô, Bia, você tá caçando agora? Bia, vem. Caralho, também quase me caga agora, Bia. Não, pode fazer essa luta, mas eu não vou ver. Eu levei. Pelo menos... Eu morro que eu botei pra abrir o vídeo, só que eu achei que era o YouTube, tá ligado? Só que era um vídeo do YouTube. Aí começou a tocar a música aqui, que pinote do caralho, eu dei mano. Ô, Bia. É... Posso mandar um link pra tu? Não vai travar agora. Não, não pode. Não vai travar. Posso mandar um link pra tu? Não vai travar agora. Não vai travar agora. Não, então. É que eu tô... Tô vendo se ele presta pra fazer a live aqui do joguinho. Aí eu ia te mandar o link, só pra ver se você consegue assistir. É só pra ver se tá rodando. Até agora. Eu não preciso. Você sabe o que aconteceu aqui? A conta você também. O que eu vou fazer aqui? Eu não sei, George. Eu não tenho muita saúde por um acidente. Como alguém se dá uma apaixonada na cabeça por um acidente? Eu não vou fazer isso aqui em português. Eu não gostaria de brigar. Eu quero testar. Eu não gosto. Eu não gosto. Estou tão bonitinho, estou tão bonitinho Stop! Oh, está difícil! Não, não tem pressa não, bicho Só que você dizer assim, funfa aí, quando você puder, se avisa Tá funfando Aí depois ela até sai Amanhã, bicho, eu vou dar uma pala no MS, lá em Oramundo, você quer ir? Então, bicho, eu vou dar uma pala no MS. Obrigado. Oi, está ouvindo a TV? Está ouvindo a TV? Está ouvindo a TV? Está ouvindo a TV? Ah, eu vou subir ali. Está bom. Foi mais, Bi. Bom, vou fazer o teste depois, Bi. Eu e oi. Delicioso. Está com um lag aqui. Acho que é a minha internet que não aguenta. Ah, não. A gente também tem que estar lá. Está rodando aí? Espera aí. Nossa, tá falando. Estou travando. Estou travando, né, Bi? Está travando. Acho que a net não aguenta, não. Está, mas estou travando. Estou travando. Então, acho que a net não aguenta mesmo, não. Está travando aí, então, no YouTube. Está travando no jogo também. Não rola, não. Eu tive até que rola, mas esse jogo não rola. Não rola. Não rola.